Na madrugada do último domingo, essa mulher teve a casa invadida pelo ex-namorado. Pior que isso, ela foi acordada com chutes e socos. Foi mais morro na cara, assim, que voava sangue pra todo lado, meu nariz, da minha boca. Ainda sem entender o que estava acontecendo e muito machucada, ela conseguiu gritar por um vizinho. Quando ele abriu a porta, encontrou a vítima no chão e o ex-namorado ainda estava lá. Aí depois disso ele saiu. Quando ele saiu, eu cheguei lá, ela estava praticamente desmaiada no chão, né? Eu consegui levar ela até o quarto, consegui levar ela até o quarto. E ela apavorada, sem saber o que estava acontecendo, liga pro meu pai, liga pro meu pai e conseguiu me passar o número do telefone do pai. Eu logo acionei o pai, o pai veio, demorou questão de três minutos, eu acho. Pai é pai. O ex-namorado é Romário Ferreira da Silva. Os dois tiveram um relacionamento que durou pouco mais de dois anos. No começo, um conto de fadas. Mas quando a mulher começou a fazer faculdade, o namoro virou um pesadelo. Ele começou a me ameaçar, as agressões. O que ele te dizia? Que se eu envolvesse com outra pessoa eu ia ver, que não era pra me envolver com ninguém na faculdade. Essas coisas assim, de ciúme mesmo. Pegava meu celular, ficava olhando com quem eu conversava, com quem eu não conversava. Tinha ciúme até mesmo de amiga mulher minha. Pai e mãe costumam sempre ter razão. Tô aqui com o seu Edivaldo, ele é o pai dessa mulher. Seu Edivaldo, o senhor e a sua mulher, quais eram os conselhos que vocês davam pra sua filha? Sempre de separar dele. Porque ele sempre foi psicopata, eu já demonstrava, eu já sabia. Já veio agredindo ela devagar há muito tempo. E eu sempre conto, sempre peitando ele e sempre voltando. Agora, a sua filha, pelo que eu conversei com ela, ela não é uma menina que tem problemas mentais. Pelo contrário, ela é super lúcida, inteligente, trabalha, é mãe. Por que o senhor acha que ela não caía fora desse relacionamento? Pelas ameaças dele. Medo. Medo, ele é agressivo, ele é intimidador, ele não tem medo de ninguém. Então, ela não largou dele totalmente porque ele não aceita. Ele é um psicopata, ele não aceita o fim do relacionamento. E ele é tão agressivo, que só pra vocês terem uma ideia, depois desse fato em que essa moça foi agredida, ela foi levada pra um cais, foi socorrida, recebeu ali os primeiros socorros, o primeiro atendimento médico. Seu Edivaldo foi pra lá como pai que é, cuidando da filha. E lá, no cais, o senhor percebeu que ele tinha, além de agredir a sua filha, tinha roubado algumas coisas dela. O que que ele levou? O celular dela, 350 reais em dinheiro e uma bicicleta do meu neto. O senhor ligou pra ele, querendo saber o que que tinha acontecido. Eu falei, foi fone dela, e ela atendeu. Eu falei, chamei ele de covarde, que ele batia em mulher, eu sabia. Agora que ele era ladrão, eu não sabia. Ele falou, ficou grilado comigo, que não era ladrão. Foi ladrão e covarde, só bate em mulher, você não bate em homem. Vem aqui, que eu tô na porta da casa dela. Vem aqui, que eu vou provar, se eu sou bato em homem. Falei, pô, vem no cais, que eu tô aqui. Ele falou, tô indo agora. Cinco minutos, ele tava na porta do cais. E eu já tinha falado pro guarda municipal. Quando ele chegou lá, eles prenderam ele. Agora, ele não chegou lá de mãos vazias, só pra discutir com o senhor no boca a boca, não. Ele queria te bater também. Ele queria me bater, ele foi lá pra me pegar, pra me bater. E os guardas pegam pau dentro do carro dele. Ele tava com pedaço de pau? Ele tava dentro do carro. Ele foi lá pra me pegar, pra me empeitar. E depois disso, o que que aconteceu com ele? A guarda levou ele pro quarto distrito. Fiquei das cinco e meia até as duas da tarde. E ele foi solto na segunda-feira, umas três, quatro da tarde. É, e o seu Edivaldo tá falando isso porque ele realmente ficou preso. Só que ele tem direito a passar por uma audiência de custódia. Foi isso que aconteceu. E na audiência de custódia, ele foi solto. Seu Edivaldo, eu tenho pai e eu sei que não é fácil pra um pai ver a filha sofrer. O senhor quer o melhor pra sua filha, é claro. Até porque o senhor tem um neto. O que que passa na cabeça do senhor, no coração do senhor agora, diante de tudo isso? Eu falo a verdade. A gente não pode fazer com que a gente só incriminar a gente. Mas a vontade minha é de fazer a justiça com as minhas mãos mesmo. Eu já tenho vontade de fazer isso com as minhas mãos. Pra provar que ele não faz nunca mais nem com a minha filha que nem uma outra. Porque ele é um covarde. Ele é um covarde. Só bate em mulher. O senhor não queria que a sua filha estivesse passando por essa situação? Minha filha tá aí fraturada do rosto, mandíbula, nariz, fazer cirurgia, enquanto o malandro tá solto. Como é que o senhor se sente? É uma sensação de impotência, né? De justiça zero. Justiça não vale nada. A vítima foi encaminhada para o Hospital de Urgências de Goiânia. O laudo médico prova que ela teve um trauma na face e vai precisar de cirurgia. Por telefone, eu conversei com uma ex-namorada de Romário, que passou por situações parecidas. Ele sacou um bicho de perfume na minha cabeça. Ele chegou a me agredir. A mim mordei, ele mordeu no meu peito. Até hoje tem um nódulozinho no meu peito. No dia da agressão, a família procurou a polícia. Mas eles foram orientados a procurar a delegacia da mulher dois dias depois. A família esteve no quarto CIOPS, onde eles estavam buscando uma medida protetiva até para poder resguardar a vida dela e do pai, que também foi ameaçado. Mas, infelizmente, a informação que eles me passaram é que o delegado falou procure a delegacia da mulher na quarta-feira, como se ele não tivesse autonomia para fazer esse pedido. Nessa publicação, ele agradece por estar em liberdade. Eu estou presa e eles soltam. E as pessoas têm que fazer tudo para mim, sem trabalhar, sem ver meu filho, porque eu não vou deixar meu filho me ver desse jeito, sem fazer nada, presa aqui.